Lá vai Noelle na sua maior aventura, não é essa ainda, olha lá, Noelle na sua maior aventura, vamos ver a distância do chão, lá vai no seu zipline, muito cuidado para não cair lá embaixo, vamos ver como está, preparação, estamos lá na torcida para Noelle, nossa, Nicole, pega a DM aqui em cima da cadeira, filha, isso aqui dá quase três meninas, tem que fazer uma coisa com uma mão e duas com as outras, olha ela aí para mim, Lá vai Noelle, vamos filmar de longe ou de perto, qual é o melhor ângulo para filmarmos? Ela está lá na preparação, está muito nervosa, ela corre muitas milhas, mas na hora do zipline, fica com medo, vamos ver, estamos lá na preparation, musiquinha de fundo, olha só Noelle, Ela está recebendo as últimas instruções da técnica, e lá vai Noelle, vamos ver, vamos ver, vamos ver, uhul, vamos ver, olha lá, ela vai, ela vai, vamos ver na cara, uhul, Caiu! Caiu!